Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de GTA Online. Bom galera, é o seguinte, hoje eu estou trazendo para vocês aqui o traje feminino aqui. Para fazer esse glitch você precisa estar em uma sessão por convite, ok? Vamos estar vindo aqui em uma loja de roupa, beleza galera? Esse traje que a gente vai estar fazendo aqui é no modo diretor, valeu? Agora eu vou estar apertando setinha para a direita aqui na atendente, vou vir aqui em trajes de padrão, vou apertar X e vou comprar esse traje aqui. A Xica Louca, vamos comprar esse traje aqui, Xica Louca. Agora galera, vamos estar vindo aqui em bonés para frente, ok? Bonés para frente e vamos colocar o número 82. Seta para cima. Vamos comprar boné do número 82, bonés para frente. Vamos estar apertando X, confirmando bolinha agora para sair do slot. Galera, temos que salvar o traje, porque se der errado o traje está salto, certo? Então vou estar salvando o traje em qualquer slot aqui. Depois que a gente salvou o traje, galera, vou mostrar para vocês aqui a localização aqui, aonde a gente vai precisar de ir. Então vamos procurar aqui o reloginho do desafio contra o relógio, ok galera? É o seguinte, esse reloginho aqui sempre está em uma localização diferente todo final de semana. Então ele está em alguma localização, toda vez que passa uma semana ele troca de localização. Então ele está nessa localização aqui galera, então vamos precisar de ir lá. Para o vídeo não ficar longo, vou dar o corte aqui. Bom, chegando aqui rapaziada, a gente vai estar abrindo o nosso inventário e vamos deixar na última localização. Galera, deixou na última localização. Vamos apertar a setinha para a direita e vamos mirar em um dos personagens do modo história. Chegando aqui rapaziada, no modo história, vamos segurar o nosso menu de interação e vamos lá para o modo diretor. Galera, se apareceu essa tela preta, confirma com o X. Bom, galera, agora aqui no modo diretor a gente vai estar apertando X em atores, X em animais e vamos estar salvando com triângulo a nossa ave nos favoritos. Bolinha. Vamos aqui agora, personagem online. Galera, feito isso, vamos apertar triângulo para estar salvando no favoritos, ok? Bolinha, bolinha. Vamos aqui escolher atores favoritos. Aperto X e agora vou estar apertando seta para baixo, setinha para baixo até duplicar. Galera, veja que não está duplicando a minha ave. Então, o que eu preciso fazer? Vou estar saindo aqui do modo diretor, certo? Vou estar apertando bolinha e vou colocar aqui para sair nessa opção. Saí do modo história. Bom, galera, chegando aqui no modo história, botou o óbito GT Online e vamos criar uma sessão por convite, galera. Dando um corte no vídeo aqui para não ficar longo. Já chegando aqui na localização que a gente deixou, última localização, vamos estar registrando como chefe e vamos solicitar um buzzard aí para a gente entrar dentro dele e vamos estar saindo para fora dele. Vamos colocar o nosso paraquedas, deixa o paraquedas ligado, galera. Depois disso, você vai vir nessa corridinha aqui e novamente vai iniciar ela com setinha para a direita, ok? Iniciou ela, galera, seta para baixo, segura ela e mira um dos personagens do modo história, ok? Voltando aqui, galera, no modo história, a gente vai precisar voltar para o modo diretor, ok? Então, com o menu de interação, vou colocar na opção modo diretor, confirmo com o X. Agora aqui, galera, vamos estar apertando o X aqui em escolher atores favoritos. Agora eu vou apertar a seta para baixo. E finalmente, galera, começou a duplicar. Então, para você conseguir duplicar, caso você, se não der certo, você fazer isso e a ave sua não estiver duplicando, você vai para a sessão de convite, coloca um paraquedas aí ou um boné. Mas eu acho melhor você colocar o paraquedas aí, ligar o paraquedas e tentar novamente. Que vai acontecer, galera, igual aconteceu comigo aí. Você vai conseguir duplicar a sua ave, certo? Agora eu tenho que ficar aqui, ó, duplicando 25 minutos. Então, eu vou deixar o meu analógico ligado com uma borrachinha aí. Vou amarrar a borrachinha e vou ficar durante 25 minutos aqui com ele no automático. Então, galera, vou dar o corte no vídeo aqui para não ficar estendido, certo? Bom, já passou 25 minutos. Agora é só ficar atento. Tira a borrachinha aí, certo? Do seu analógico. E fica atento agora porque depois de 25 minutos o nosso personagem vai ser teletransportado lá para dentro da gaiola. Então, fica atento aí nessa parte. Bom, galera, teletransportou para dentro, bola rápido, certo? E vamos estar apertando agora X em atores. Agora vamos estar apertando X em praianos. Veja que o nosso personagem pulou lá para dentro do trailer. É isso que tem que acontecer. E agora eu vou estar apertando quadrado para estar selecionando o traje para mim estar bugando o fã do calçadão. Galera, se você apertar quadrado e não vier esses trajes você vai ter que voltar com bolinha e naquela opção escolher atores favoritos e ficar colocando seta para baixo, seta para cima até você conseguir bugar e fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, galera. Tem que aparecer essas máscaras com essas roupas aqui para dar certo, ok? Vou dar um corte aqui porque a gente vai precisar de escolher aqui um traje com a máscara toda fechada e o meia na canela aqui, certo, galera? Eu dei o corte porque demorei muito para encontrar esse traje aqui que está com meia na canela, certo? Vou estar mostrando para vocês aqui direitinho. esse traje aqui, galera. Tudo fechado. Vou estar apertando o triângulo vou estar salvando esse traje nos favoritos, ok? E agora vou estar apertando bola bolinha para poder sair, certo? Vou vir aqui novamente nessa opção escolher atores favoritos e vou estar apertando seta para cima seta para cima novamente, galera. e vou estar excluindo com o triângulo e agora novamente eu vou estar apertando seta para cima e vou estar apertando seta para cima novamente, galera. depois que você fez isso, aperta a X aí seleciona esse traje aí que você escolheu para a gente estar bugando o fã do calçadão. Galera, depois que a gente fez isso essa parte aqui às vezes é meio complicado, então agora, galera, é o seguinte apareceu aqui no modo diretor você vai segurar o seu inventário, certo? e vai colocar na opção voltar para o trailer aperta X seleciona ele confirma a tela preta voltando para o trailer, galera vamos apertar seta para baixo seta para baixo veja que meu personagem não teletransportou então vou apertar X nele novamente bom, galera, aqui no modo diretor agora a gente vai precisar se matar como eu não tenho granada aqui vocês podem ver, eu não tenho granada eu vou ter que fazer um processo aqui de cometer suicídio então eu vou abrir o meu inventário com o botão option vou marcar essa localização aqui que é do Maze Bank, certo, galera? então vamos lá, vou abrir mais um mapa vou apertar X aqui vou marcar com GPS, certo? deixa o GPS ligado, galera aqui é a localização aperto X pronto, agora eu aperto bolinha bolinha e agora eu vou abrir meu inventário novamente e vou aqui na localização e vou colocar a seta para a esquerda e vou apertar X aqui em destino galera, fez isso a gente vai aparecer aqui em cima a gente vai aparecer aqui em cima do Maze Bank agora ficou mais fácil para a gente estar cometendo suicídio aqui certo, galera? então é o seguinte eu vou ter que cometer suicídio aqui vou ter que pular daqui de cima, galera e quando eu cair lá no chão assim que o meu personagem morrer eu vou estar pressionando setinha para baixo seta para baixo, galera segura ela até o personagem seu passar para o outro lado da gaiola você fez isso pressionou-se passou para lá não foi galera, vamos ter que repetir novamente o processo vamos escolher novamente e vamos repetir isso várias vezes até conseguirmos bugar o fã do calçadão, galera toda vez que você pular cometer suicídio segura a seta para baixo e deixa ela pressionada até seu personagem pular lá para o outro lado veja que foi mas apareceu invisível então eu vou ter que estar apertando bolinha para sair ok? e vou estar apertando X aqui para escolher atores favoritos então seta para baixo e vou estar confirmando o X aqui galera, foi umas 15 tentativas para eu conseguir bugar o fã do calçadão então às vezes acontece isso então a gente tem que insistir nessa parte se você fizer 15 vezes e 16 não apareceu fecha o jogo calibra a tela e volta novamente para repetir o glitch ok? lá do começo Música 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 Galera, como vocês podem ver aí, parece que nem vai bugar, né? Então a gente tem que ficar insistindo até conseguir, beleza? Como vocês podem ver aqui, mais uma vez, mais uma tentativa e nada. Mas agora, galera, foi, viu? Depois de 15 tentativas, agora vou estar apertando bola rapidamente, ok? E vou estar vindo aqui em atores, vou estar apertando X. E agora vou estar apertando X em praianos. Galera, se o meu personagem passou pra lá, vai aparecer o fã do calçadão, certo? Que é esse careca com essa camiseta azul. Então ele é o fã do calçadão, certo? Com o quadrado, eu vou estar selecionando o traje que eu quero estar levando pro online. Já vou mostrar pra vocês aqui qual é as máscaras que dá certo pra gente estar levando pro online, galera. Bom, galera, essas aí são as máscaras que a gente pode estar levando pro online, certo? Agora com o triângulo eu vou estar selecionando o traje que eu quero estar levando pro online. Vou dar um corte no vídeo aqui pra não ficar muito estendido, certo, galera? E já volto aí. Bom, galera, dei o corte no vídeo, certo? Demorei muito pra encontrar traje aqui. Então já adicionei aqui três trajes que eu quero estar escolhendo pra levar pro online e os outros aí só pra estar adicionando nos favoritos, ok? Mas somente um traje dá pra levar para o modo online. Com aquelas máscaras que eu mostrei pra vocês. Então fica bastante atento nessa parte. Depois, galera, que você selecionou o último traje, você vai receber essa tela preta de alerta. Você aperta X aí, galera. Depois que você apertou X, confirmou. Aperta bola pra sair. Depois aperta bola novamente. E você vai vir aqui, ó. Escolher atores favoritos. Aperta X. Galera, vai passando aí o traje que você quer estar escolhendo, ok? Não é todas as máscaras aqui que dá pra levar, galera. Mas tem umas aqui que a gente pode estar levando, ok? Então eu vou escolher esse verde aqui, galera. Ok? Como vocês podem ver, tem esses trajes aqui. Que a gente pode estar levando. Esse do biscoito. Mas eu vou ficar com esse verde aqui. Vou estar apertando X, ok? Bom, galera. Apareceu aqui no modo diretor. Vamos estar abrindo o nosso inventário, certo? E vamos escolher a opção sair do modo diretor. Vamos confirmar com X. Bom, galera. Agora aqui no modo... No modo história. Vamos abrir o nosso inventário. E vamos apertar X para entrar no modo diretor novamente. Bom, galera. Chegou aqui dentro do trailer. Vamos na opção aqui. Entrar para o modo diretor. Entrar para o modo diretor. Novamente, vamos abrir o nosso inventário. E vamos colocar na opção sair do modo diretor. Galera, depois que vocês fizerem isso, duas vezes, agora vamos estar dando join no amigo. Vamos selecionar um amigo e vamos seguir ele pela parte. Já achei um amigo aqui. Vou estar entrando na sessão dele. E ele tem que estar em uma sessão online, galera. Não pode estar em uma sessão por convite, ok? Vamos esperar aquela bolinha carregar ali. Assim que eu receber uma tela preta de alerta, que eu não vou conseguir entrar na sessão do meu amigo. Uma tela preta. Vamos esperar carregar aqui. Como vocês podem ver, demora bastante para encontrar a sessão do amigo. Então, recebeu essa tela preta, você aperta X, ok? E você vai ser jogado para outra sessão online. Certo, galera? Para outra sessão pública. Bom, galera. Vou dar um corte aqui para não ficar muito longo o vídeo, ok? Porque demora muito essa parte aqui. Então, chegando aqui na sessão online. Olha aí, galera. O traje que eu escolhi. Certo? Bugado esse traje. Muito louco. Gostei. E esse traje aqui, eu fiz isso na conta da minha irmã. Certo, galera? Então, agora eu vou ficar aqui no modo passivo. Porque eu estou na sessão pública. Vou entrar dentro do veículo aqui. E eu vou ter que ir nessa lojinha de roupa aqui para estar salvando o traje. E vou ter que dar outro corte no vídeo para não ficar longo. Porque demora um pouco aqui pegar a traje no modo diretor. Mas vale a pena você fazer esse glitch, galera. Chegando aqui na lojinha de roupa aqui. Vamos estar salvando o traje, ok? Vamos aqui na tendente. Colocar a setinha para a direita. Apareceu a opção aqui. Vamos salvar o traje, ok? Galera, depois que você salvou o traje, você vem aqui, coloca um boné. Coloca um respirador. Qualquer coisa aí para a gente estar salvando o traje novamente. Para não ter o risco de perder o traje, caso ele sumir, ok? Então, vamos novamente salvar esse traje aqui. Depois que a gente salvou o traje, galera, já era. Só voltar para o modo diretor novamente e repetir o processo, valeu? Espero que vocês tenham gostado. Galera, deixa o like no vídeo aí para fortalecer. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Ativa o sino para receber as notificações. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.